O que é o apostador? Eu vou pra rua e desafio as pessoas fazendo um truque. Vamos ver. O apostador. O Denis vai pra rua e desafia o truque. O apostador lá, qual é o seu nome? Jéssica. Jéssica Leite. Jéssica Leite. Você tá falando de minha paulista essa hora? Então, na verdade, eu vim pra academia. Vim pra academia. Eu vou te oferecer 20 reais pra você comer um negócio, comer uma barrinha, tomar uma água de coco depois do seu treino, se você conseguir um desafio que eu vou te proporcionar agora. Pode escolher um canudo aqui, qualquer coisa que você quiser. E com esse canudo e uma mão, com apenas uma mão, você tem que levantar essa garrafa. Olha lá. É isso aí, né, Denis? É isso aí. Você tem que usar um canudinho pra levantar a garrafa. Certo. E tem que botar dentro da garrafa. É, por dentro. E tem que levantar. E aí você leva esses 20 reais aqui. E é possível isso? É fácil. É fácil. É o desafio mais fácil do apostador que a gente já viu até hoje. Vamos ver. Tem, mas como eu vou fazer isso? Ué, vou usar um pouco da sua criatividade. Não sei, hein. Não tem como. Às vezes se tivesse um suco, você queria beber. Eu ia beber. Você não acha que você consegue fazer isso? Não. Não dá. Não, jura mesmo? Jura. Como não dá? Você vai largar 20 reais assim? Não dá, não tem como você levantar com... Desistiu sem tentar. Tem que teitar. A não ser que você põe o canudo e levantar. Não, você tem que usar aqui, ó. É bem simples, ó. Meu Deus. Um azul. Ah. E aí? Olha que legal. Você não quer nem tentar nenhum jeito. Ai, meu Deus. Não, isso tudo bem. Não sei, não tem como. Não. 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 Eu vou levar seus 20 reais, tá? Você vai só treinar hoje e não vai tomar água de coco. Ah, como é que faz isso, então? Então, ó, é bem simples, ó. Me mostra. Deixa eu ver. Você dobra ali. E levanta a garrafa. É, ele faz uma lavouquinha. A cara dela. Opa! Opa! Pode, né? Errar? Pode. Mas era isso. Sou eu, né? Era isso, é. Entendeu? Ó, vou fazer tudo. É que eu te ensinei. É, entendeu? Ó, ó. Ó, ó. Olha lá, agora deu certo. Ai, meu Deus. Ó, viu? Olha lá, deu certo, ó. É fácil. Você jura que você vai deixar esses 20 contra mim? Aí você passa e você puxa assim, ó. É tão bom que nem sai o canudo. É, né? Entendi. Entendeu? Entendi. Perdeu 20 reais. Deixou de ganhar na verdade, né? Ó, mandar um beijo pro Fininho, nosso tenista maior. Fininho. Fernando Meligene. Fernando Meligene, o Gael e a Alice estão assistindo o programa. Boa. Grande beijo pro Gael e pra Alice. Valeu, Meligene. Valeu, Fininho. Valeu, Meligene, tricolor, herói. Outro beijo pra Vivi e pro Gui, que estão lá na Praia Preta assistindo o engrenco. Beijão. Legal pra caramba. Esse vídeo é bom pra caramba. Se inscreve aqui no nosso canal e dá aquele likezinho bacana. Você vai receber tudo antes que todo mundo. Mas se inscreve mesmo, hein? Não esquece não. Valeu.